Ai, ai, a próxima parada que a gente vai ver aqui é uma parada que ela é meio pesada, mas ao mesmo tempo ela é cômica. Ela é tragicômica, vamos colocar assim, né? Uma boa colocação, né? Tragicômica, né? Porque é uma situação completamente aleatória e é engraçado. É engraçado porque não aconteceu nada demais, né? E depois as pessoas estão todas bens e tal. É, basicamente aquilo. Polícia erra endereço e aponta arma no rosto de... Meu Deus do céu, mulher em Goiás. A casa aconteceu e a parecida de Goiânia no começo da manhã dessa quinta-feira. No começo da manhã da quinta-feira. Meu Deus do céu. Caralho, madrugando o dia. Cara, eu quero ver a cara da policial depois de descobrir que era a casa errada. Ai, ai, vamos ver esse vídeo aqui. Pra trás. Não, tira o meu, só vai rodar na minha casa. Não, você acordou meu filho de dois meses e minha filha de nove anos tá chorando. Você acordou. Não, você está batendo. Ah, não, não, não foi não, né? Não foi não, né? Que, que foi? É que tipo, tem outro vídeo ainda que eu, que eu não, não sei se eu vou, vou achar aqui. Eu vou, vou procurar. Ó, e ela tá falando assim ó, você acordou, hein? Você acordou minha filha. Vamos ver quem, quem que acordou quem aqui ó. É a polícia chegando aqui na casa da mulher. Operação da polícia na manhã dessa quinta-feira. Foi você que acordou na tua filha, não fui eu não. Demorou abrir a porta aí. E eles não tem nada a ver, lembrando tá? Eles não tem nada a ver. E a mulher apontando a arma aqui, a mulher, apontando a mulher baixinha né cara. É isso aí, tem que estar armando. Quando? Você acordou. Não, você se abarra aí. Você vai esperar essa diamante aí. Eita caralho. Caralho. Mano, brincou com o perigo agora. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui em outro bairro ia dar tão ruim. Olha o que eu vou continuar. Vai ficar, vai ficar, tira a mão de mim. 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 Eu quero chamar de outra, ela vem ali, ela é doida pra ter... Eu bati sem querer aqui. Meu Deus do céu. Pega aí minha filha. Pega aí. Caralho. Não, pera aí minha filha. Imagina isso, cara. Você acorda do nada. Pá, pá, pá. Você acorda e tá a polícia assim. Arma na cara da tua mulher. Bebê chorando. Meu Deus do céu. O que eu fiz, cara? Cara, sabe o que é foda? É que, tipo, nessas horas, tu começa a pensar, tipo assim... Qualquer coisa. Tu começa a achar que fez alguma coisa. Será que foi porque eu furei o sinal vermelho? Será que foi aquela vez que eu roubei a americana? Eu quero chamar advogado ali na porta, eu tenho meu direito. Não é seu, eu quero o meu. Não quero, eu quero bem, minha doutora. Eu quero saber por que vocês fizeram isso no meu portão, tá? É 5 horas da manhã. Caralho! Pode ir arrombar o portão quando o dono da casa não quer abrir? Não sabia. O Estado pode o que quiser, né, velho? É verdade, cara. É verdade, cara. Eu quero saber por que eu mandato, eu quero saber o porquê. Vocês é louco, vocês tinham que entregar o mandato por aí. Eu não quero pagar você, não. Eu não quero pagar você, não. Não justifica o que você fez. Não justifica. Meu filho tem 3 anos, minha filha é 9 anos. Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Meu Deus do céu. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é? Arrombaram a porta da minha casa. Meu bebê tá chorando por conta de uma pessoa que eu não sei quem é, velho. Não, e olha a cara do policial depois. Minha filha é 9 anos. Quem que é Jennifer Nayara? Olha, ó. Ei! Vocês é louco? Quem que é Jennifer Nayara? Não, sério, ó. É sério, de verdade. O mínimo, o mínimo é pedir desculpa, tá? Foda-se que é agente do estado, foda-se que é polícia. Pô, cara, tu cometeu um erro. Pede desculpa. Pô, mil desculpa. A gente vai dar um jeitinho aqui de consertar o portão e tal. O problema, cara, é a ignorância que eles tratam depois da mulher aqui, velho. A arrogância que eles tratam. E o que foi que essa Jennifer Nayara fez, né, pra eles chegaram desse jeito? Pois então, fiquei curioso também, né, cara? Tá contrabandeando a rum? Pode filmar. Olha, debochando aí. Vai fazer o corpo de delito, vai fazer o... Ih, aí não, né? Aí não, né? Apontou a arma. Pô, tu apontou a arma na cara da mulher. Apontou a arma na cara da mulher, que não tem que cobrir nada. Fez o bebê da mulher chorar, a criança toda ali. A família, meu Deus do céu. E pô, nenhum desculpa. Dá risada. Vai fazer o corpo de delito, vai, vai. Eu quero identificação, por favor, doutor. A identificação de vocês. Pois é. Olha o que que... Pois é. Pois é. Eu quero identificação. Olha o que que vocês fizeram no meu portão. Pois é. Não, né? Onde é judicial na casa errada. Eu quero a identificação. Pode chegar assim, que falta de profissionalismo. Pois é, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Perder respeito, quem perdeu respeito, eu tô com certeza. A ordem é aqui, rapaz. Não é o EITA! Tá perdendo a paciência aí, ó. Olha só, com o disincentivo é uma arma, o cara, né? Olha só. Não, não, não. Não, não. Perder respeito, quem perdeu respeito. A ordem é aqui, rapaz. A ordem é aqui, rapaz. A ordem é aqui. A ordem é aqui, rapaz. A ordem é aqui. A ordem é aqui, rapaz. Cara, os caras ainda acham que estão certo, velho. Tipo assim, erros acontecem. Eu sei, a polícia cometeu um erro. Mas tem que pedir desculpa pelo erro, né? O problema é isso. É não assumir que cometeu o erro. Falar, pô, foi mal. Foi mal, hein, rapaziada. Foi mal, eu ia acordar. Volta a dormir, rapaziada. Volta a dormir, ó. Volta um desenhinho aí pra menina assistir. E o que vocês querem que eu falem? Quer consertar a porta aqui, ó? Chamar um chaveiro. Vou ligar pro chaveiro. Sei lá, tá ligado? Ser cordial, né, mano? Então, cara, minha irmã, essa senhora, velho. Baixa a mão. Baixa a mão. Baixa a mão. Olha a minha filha aí. Nossa, cara. Deixa eu ver a casa. Casa um ou casa dois? Casa um ou casa dois? Casa um. Casa um ou casa dois? Me presta aqui. Você tem que deixar eu ver. Casa... Que isso? Meu Deus do céu. Ai, ai, que situação, hein? Vamos ver os comentários aqui do pessoal. Esse aqui, ó. Quando eles descobrem assim. Quem quer? Quem quer Jennifer Nayara? Putz. Só a Avenida Brasil acontecendo. Essa família merece uma indenização de 100 mil pra cima. Sim. Tá ligado, velho? E os incompetentes que erraram o endereço têm que ser expulsos da polícia. Porra, por que foi? Foi um desrespeito também, cara. Depois que foi alegado ali que foi a casa errada. Pô, um desrespeito completo com a família, mano. Você tá doido, velho. Tiveram, foi sorte. Olha a cara dessa polícia civil, cara. O correto seria esses animais serem expulsos e o estado processado. A realidade é que esses animais vão continuar na rua, abusando da autoridade. E a família vai ficar anos na fila do precatório pra ser indenizada. Esse que é o complicado, né, cara? Tem que cobrar isso aí. Tem que expulsar essa gente que não sabe ler a porcaria de um endereço. Não dá pra trabalhar no correio, né, cara? É, cara. Se uma advogada é tratada assim, imagina o pobre. Pois é, né? Não, vocês têm que pensar. Foi o que eu falei, né? Na mulher empurrando a policial com a arma apontada na cara dela, cara. Foi de uma coragem, meu amigo. E de uma certeza, né? A polícia feminina é a mais folgada. Em todos os plantões, sempre tem uma mulher igual a ela. O problema é não terem baixado a bola quando constetaram eu. Foi o que eu falei, tá ligado? Indenização fácil aí, no mínimo. Pois é, cara. Era só falar foi mal. Sabe por quê, cara? Ele não ia sair do bolso deles consertar o portão da mulher. Não ia sair de nada deles, tá ligado? Vai sair tudo do estado, velho. Que isso, cara? Olha o despreparo. Que vergonha. É isso aí, né, cara? Fazer o quê? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. E é isso, né, cara? Eu geralmente não comento casos de polícia, mas eu comentei do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, velho. Que é muito alto, né? E esses dias eu reagia ao cara dando fuga da polícia. Eu acho que depende do assunto. Tem assuntos que são pesados. Assuntos que são pesados. Tipo assim, pô, é melhor eu não comentar, porque não vai ficar legal eu comentando, porque eu gosto de fazer piadinha. Então, ponderar por esse lado, né, cara? Mas eu acho que é de boa, é mais de boa tu comentar sobre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes do que tu comentar sobre a polícia. Porque, tipo, o Elon Musk e o Alexandre de Moraes nunca invadiram tua casa, velho. Pior que é verdade, né, cara? Tempos difíceis. Eu vim no Mación Kiss hate news, po'. Eu vim no Mación Kiss. Eu vim no Mación Kissi. Eu vim no Mán Conquista news, po'. Eu vim no Món gonna... Eu vim no Món Virginia. Tchau.